E aí pessoal do Arte Cultura, tudo bom? Márcio Souza, estamos aqui hoje aqui na Casa do Arte. Isso aqui é uma das peças que vai estar em exposição, já vai ter saído em 2014, mas o programa é aí que não tem o caso de falar. Nós estamos aqui acabando de fazer o acervo, que é um natural reciclo. Isso aqui é uma proposta, não sei o que vai sair, eu vou sair pegando o que serve fazendo. Só que um rabisco ali para poder dar um ponto inicial. Vamos ver como é que vai ficar. Espero que vocês aguardem aí, que até pouco eu vou terminar mais cedo e vamos ver como é que fica. Tem muitas outras obras para terminar. Chegando lá galera, falta um pouquinho, só um pouquinho. Nós estamos chegando lá, ok? Vou gravar aos poucos. Aqui soadão. Nós estamos chegando lá. Tchau. 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 Hey pessoal do RCNB, artículos Norte Baixada. Acabei de fazer mais uma obra Com a minha Exposição Que é a Exposição Natural Recicle Que está bastante atrasada Mas por problemas que não convém falar E o nome dessa obra aqui é a Fantasia de Papel Fantasia de Papel Bom, já terminada, só falta assinar Vou dar uma assinada E já estamos passando para uma nova obra, que é essa aqui Não tinha ideia ainda o que fazer nessa moldura aqui Hoje me veio a cabeça, sei lá Uma imagem muito legal E vamos ver como é que vai ficar Vamos ver como é que vai ficar Talvez eu vou risco aqui Fiz um risco Isso aqui é uma proposta Talvez será Espero que seja Porque gostei particularmente E vamos ver Vamos ver galera Começar a riscar hoje Como sempre vou fazendo a Tirando fotos e gravando para fazer o vídeo Tchau 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 Tchau